Vamos falar sobre o clima. Uma onda de calor com potencial de gerar recordes está prevista para esta semana. De acordo com a previsão do INMET, seis estados serão mais afetados, além do Distrito Federal, e são eles o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é a de que temperaturas máximas estejam próximas ou acima de 40 graus entre quarta e quinta-feira. Meteorologistas explicam que o calor será causado por um corredor de vento nas camadas baixas da atmosfera, e essa é uma característica do aquecimento pré-frontal, que é quando as temperaturas sobem antes de voltar a cair. Isso porque, no fim de semana, as temperaturas devem voltar a cair, a baixar, e a chuva pode retornar entre o sábado e o domingo. Até a próxima sexta-feira, a umidade relativa do ar fica na faixa de 20 a 30%. De acordo com a Defesa Civil, cuidados de hidratação devem ser tomados para não ter a saúde prejudicada pelo tempo seco. E a instrução é para que, nos dias de calor, todos se mantenham hidratados e evitem o desgaste físico nas horas mais secas do dia, além da exposição ao sol nos horários de pico. Em Piuí e região, até esta sexta-feira, a amplitude térmica será o grande destaque, com a temperatura máxima chegando a 33 graus e a mínima ficando em 15. A previsão é de tempo firme e sem chuvas. Já no sábado e domingo, a região deve receber a influência de uma massa de ar frio, que vai trazer chuva e fazer as temperaturas caírem um pouco. No fim de semana, a previsão é de 10 a 15 milímetros de precipitação e a temperatura varia entre 10 e 24 graus.